Aonde não estou Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou Aonde não estou Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou porque eu só quiero ir Aonde não vou me costumar, aonde não estou com o que é ruim Aonde não vou me costumar, aonde não estou com o que é ruim Aonde não vou me costumar Aonde não vou me costumar Aonde não vou me costumar, aonde não vou me costumar Chamarei-me a Deus, a sua menina, a sua menina, a sua menina. O que te dá prazer? Quando a cerveja está nessa confusão Já vem saber que há de fazer e já és tudo O que te vem à mão, o corpo é ficar Ficar caído em resistir Mudar de vida, se tu não vives satisfeito Mudar de vida, estás sempre a tempo de mudar Mudar de vida, não, deves viver o que te fez Mudar de vida, se a vida em ti ela te dá Nunca sorri, eu nunca te vi E a cantar, eu nunca te ouvi Será de ti, ou pensas que tens de ser assim É pra amanhã Porque amanhã Ai, tu bem sabes É pra amanhã Bem podias fazer hoje Porque amanhã tudo se há de arranjar Ai, tu bem sabes como o tempo faz Mas nada penses para o agarrar Foi mais um dia e tu nada fizeste Um dia a mais tu pensas que não há nada Que solidão é essa Que te põe a falar sozinho Diz-me que conversa Estás a ter contigo Diz-me que despreze Que não olhas para quem quer que seja Ou pensas que não existe Ninguém que te venja Diz-me que despreze Diz-me que despreze Diz-me que despreze O melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu sou melhor que nada 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 E eu sou melhor que nada